Eba! Eu tô feliz porque eu fugi de casa! Vai lá! Yes! Coisa incrível! Odeio meu papai! Ele nunca vai conseguir me encontrar porque ele é muito ruim! Ai, ai! Eu tô aqui nessa fogueira, vou queimar meu rabo e eu vou ficar curtindo aqui no Happy Festival com vários navios de biquíni e vai ser muito divertido! Eu sou um bebezinho incrível e eu gosto de brincar de Hot Wheels e Max Steel! Yes! Galera, vou deixar do seu joinha nesse vídeo porque esse vídeo é um dos melhores vídeos que você vai ver! E... Ai... Eu tô muito triste! Eu tive que fugir de casa porque eu não quero mais voltar pra aquela bosta! Meu papai é muito chato e agora eu vou virar hippie! Yeah! É! Eu acho que ele tá um pouco quanto enganado porque o seu pai é o rei da velocidade! Então, com certeza, ele vai passar por todos os lugares até encontrar esse bebê Peralta! Bora ver o que essa aventura tem guardada pra nós! Ai, ai, tia! Como é que tá essa parada aí, tá ligado? Eu tô aqui pegando o jeito da coisa! Ai, ai, hein! Sai, garota! É um pãozinho! Ai, ai, ah! Ai, não! Papel, papel, papel! Filho! Vem aqui, filho! Ah, eu cheguei e eu vi você com essa garota! Não, 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 não! Não, 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 não! Ai, não, filho! Não faça isso comigo! Desce desse carro... Ih, esse carro espere bebês que não sabem ler, andar, dirigir, na verdade! Filho, eu estou aqui pra te levar pra casa! Você fez muito feio em fugir de casa, garotinho! Não, papai! Eu não quero voltar pra casa nunca! Deu a minha casa! Você vai voltar porque você tá de castigo, senão você vai receber homeschooling! E você não quer ficar sem amiguinhos, né? Homes o quê? Ah, homeschooling, bebê! É ficar tendo escola em casa em vez de você ir pra creche com a garotada! Nunca, papai! Entra nesse carro! Então, entra nesse carro que a gente vai pra casa agora, seu pestinha! Ai, 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 ai! Eu tô com dor no passo! Ai, o carro tá estragado, bebê! Quer saber? Vamos voando! Uhul! Carro do papai voa mais que tudo! E agora você vai diretamente pra sua casa! Pronto, filho! Estamos aqui, ó! Bem na porta de casa! Abre o portão! O portão não quer abrir, hein? Eita, galera! O portão não quer abrir! Abriu agora! É com uma cacetadinha! E o bebê tá quietinho na viagem porque ele é muito peraltinha! Agora nós descemos aqui e eu vou deixar ele de castigo dentro do quarto dele! Pronto, bebê! Cacetadeira! Vem pra cá! Ai, meu Deus do céu! Você quebrou meu carro, seu pestinha! Eu vou ter que pedir pra Alexia consertar depois! Vem cá! Você vai ficar preso no quarto! Vem cá! Não, não, não! Vai lá! O portão não abre pra mim! É claro! O portão tem reconhecimento de retina que é só a minha! Vem cá pro quarto! Vem cá pro quarto! Ai, que bebê bagunceto! Vem cá pro quarto, se ele é exato! Ai, meu Deus do céu! Ele vai pela porta dos fundos! Esse bebê é muito ignorante! Ele não gosta de cumprir ordem! Sobe, 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 sobe! Olha na boca, papai! Olha como você faz! Senão eu vou te dar uma varada na boca! Vai lá! Vem cá pro videogame! Pronto! Pode ficar preso nesse quarto fazendo o que você quiser! Mas você tá preso, hein? E você vai ficar aí por cinco dias! Cinco dias sem comer nada! Papai, meu videogame tá quebrado! Ah, bebê, fica aí! Tá trancado! É, galera! O bebê ficou de castigo, mas eu acho que isso não vai ficar barato! Ah! Eu tô triste demais! Porque eu queria ser mais feliz! Eu queria invocar a maldição da bruxa Ravena! Ximalão, ximalão! Ravena, ximalão! Você me chamou, bebezinha? Eu chamei a bruxinha! É porque eu quero me comunicar com a senhora! Então, estou aqui! Qual que é o seu desejo? Eu sempre tive uma quedinha por seu pai! Então eu venho ajudar o filho dele pra ele ficar feliz! Meu desejo é você me deixar em paz e namorar ele pra ele me liberar! Não, isso não será possível porque ele namora! Ele tem a sua mãe! Ximia, o que você poderia fazer por mim, então? Eu posso jogar uma maldição nova que eu aprendi! Que é fazer o seu pai ficar um bebezinho a cada minuto que passa! Tio Paco? É sério? Eu quero, então! Vamos fazer isso! Agora eu vou fazer a maldição do tchumbalá e tchumbalê! Tio pai, tchumbalê! O seu pai vai virar uma criança bem chata! Parece que deu certo! Agora o papai vai virar uma criança e a cada minuto ele vai ficar menor! Tchumbalá! Tchumbalco! Ai, eu estou andando normalmente! Eu vou regar as flores do jardim aqui! Ai, o que aconteceu comigo? Ai, minha voz tá diferente! Ai, minha voz tá voltando ao normal! Ai, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo! Ai, meu Deus! Não, o que tá acontecendo comigo? Pera aí! Eu acho que eu vou ter que encontrar a Amy Rose pra ver o que ela vai falar pra mim! Porque ela... Será que isso aqui é alguma receita do bolo que ela colocou? Será que a Amy Rose vai estar lá na cozinha cozinhando um bolo? Com certeza! Ai, Cucu Tata! Cucu Tata! Ai! Amy Rose! Amy Rose! Ai, cadê meu amor? Amy Rose! Amy Rose! Cadê a Amy Rose? A Amy Rose tá aqui na cozinha! Cadê? Será que ela tá no banheiro? Amy Rose! Cucu Tata! Cadê? Ai, amor! Ela tá procurando aqui no inferno! Ai, ela tá lá aí! Ela tá no banheiro! Nós chamamos o banheiro do inferno! Cucu Tata! Eu tô entendendo que você é o novo Tio Paco, amor! Ai, cadê a Amy Rose? Amy Rose? Cadê você, amor? Ai, Amy Rose! Aqui! Eu tô no nosso quarto aqui! Aqui, Amy Rose! Cucu Tata! Cucu Tata! Cucu Tata! Cucu Tata! Cucu Tata! Meu amor! Cucu Tata! Você tá virando um lesado, hein? Cucu Tata! Cucu Tata! Amor, eu não sei o que tá acontecendo! Cucu Tata! Homem! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Você tem esse comportamento de criança? Cucu Tata! Cucu Tata! Não, amor! Eu acho que alguma coisa maléfica está acontecendo comigo! Ai, peraí! Você também falou que não ia pronombrar com o retardado! Cucu Tata! É, eu acho que o mal está acontecendo com o Sonic e a maldição da bruxinha deu certo! Vamos ver o que vai acontecer! Cucu Tata! Ai, é! É, mamãe! Amy Rose! Ai, meu Deus! Você tem o Sonic! Não, eu sou o Sonic! Na verdade, Cucu Tata! Cucu Tata! Por que fazer uma coisa? Ah! Mamãe! Não, eu sou o Sonic! Só que mamãe! Ai, mamãe não! Amy Rose! Alguém jogou uma maldição em mim e eu virei criança! Cucu Tata! Cucu Tata! Cucu Tata! Ai, meu Deus! O que eu vou fazer? Me ajuda! Crici Peixinha, você está ficando pequeno! O que está acontecendo? Eu acho que alguma coisa aconteceu comigo, meu amor! O que eu posso fazer para voltar ao normal? Eu já sei! Você vai ter aquele em busca do pato! Do pato, Cucu Tata! Eu estou sentindo alguma coisa! Está ficando de novo! Ai, Cucu Tata! 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 E agora eu estou flutuando no céu! Ai, meu Deus! Será que eu vou virar outro bebê menai ainda? Ai, eu não sei! Eu preciso dar ajuda do pauto! Pauto, pauto! Ai, deixa eu ver se eu consigo! Com a retina ainda, abrir esse portão! Abriu, abriu! Ainda bem que ele reconhece que eu sou eu! Ai, cadê o pauto? Ele poderia me ajudar! Quem que está aqui? Quem? Ai, alguém me ajuda! Eu vou ter que pegar um calho! Um calho voador! Ai, quem que é? Eu fui enviado pelo pato! Ah, eu! Eu fui enviado pelo pato! Ah, isso vai me ajudar com certeza! Me leva para o pato para ele voltar ao normal! Uhul! Ai, cuidado, cuidado, cuidado! Ah, o que que está acontecendo? Fantasma! Ai, eu estou controlando esse carro! Ai, quer saber? Eu vou direto para o FBI do pato para eu poder recuperar as minhas forças! Eu vou recuperar essa merda! Ah! O que você está falando comigo? Eu estou acelerando aqui! Ai, 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 eu estou chegando! Uhul! Cheguei aqui no pato! Quer saber? Quer saber? Ah, 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 ah! Cheguei aqui, cheguei aqui! Agora! Ah! Ah! O que que está acontecendo comigo? Deixa eu entrar aqui dentro do estacionamento do pato! Ah! Cadê o pato? Eu acho que ele pode me ajudar com o Glacier Climogênios! Ah! Pato! Ai, ai! Cadê a Sabrina? Sabrina! Sabrina! Pela aí! Eu sou o Sonic que virou bebê Sonic! Eu preciso de um encanto! Quê? Que encanto, bebê Sonic? O que você está fazendo aqui? Eu não sou o bebê Sonic! Eu sou o Sonic que recebi uma maldição e virei criança! Toca! Eu vou falar para o seu pai, Sonic! Ai, que você acende! Eu sou o bebê Sonic! Eu sou o Sonic de verdade! Eu recebi uma maldição! Isso aqui é Sabrina de biquíni, não é seu taradinho! Não! Ai! Joga o Glacier Climogênios para eu voltar a virar o Sonic! Ah! Tão, toma! Guys! Ai! Vim! Ah! Ai, Pato! Graças a Deus! Eu falei para você que eu era o Sonic de verdade! E você não estava acreditando em mim, né? Ô, Pato! Ah! Ai! Ai, você acertaria! Você quer te pagar um Pix de 100 reais em troca de umas fotos da sola do seu pé? Ah, eu não quero pagar mais nada! Galera, a aventura deu certo! E nós conseguimos voltar o Sonic aqui! Agora ele só precisa descobrir quem fez isso com ele! Eu espero que vocês tenham gostado! Um beijo, até mais e tchau!